Olá, meu nome é Ariane e estou como agente de Educação Ambiental do SESC Registro. Vocês lembram do projeto Sabão e Saberes realizado pelo SESC Registro? Bom, para quem não lembra ou não conheceu, e também para quem se lembra, vem com a gente até o final do vídeo para saber o que rolou no projeto. O projeto Sabão e Saberes foi uma ação transversal entre a educação para sustentabilidade e valorização social, onde foi realizada a produção de sabão a partir da reciclagem de óleo de cozinha usado. Durante a construção e a realização, tivemos como pilares a reciclagem, geração de renda e prevenção. Comecei a fazer o sabão assim para fora, foi agora, essas duas vezes que o SESC chamou. Mas eu sempre participei de fazer em casa com meus pais, minha mãe sempre fazia para a gente uso doméstico. E aí eu comecei a fazer. Um amigo me ligou e comentou, Arlete, vai ter um projeto de sabão caseiro. Você quer entrar para a produção? A produção, vai ter que fazer uma produção para vocês entregarem. Você quer participar? Aí no começo eu fiquei na dúvida. Falei assim, meu Deus, será que eu vou conseguir fazer? Eu fazia para a igreja, fazia por pinhudo. Tinha uma amiga minha minha que eu comprava, mas não era muito. Agora que fui fazer com o SESC, eu fiz bastante. Então, quando a gente fazia o sabão só para usar em casa, a gente não esquentava muito a cabeça porque a gente usava uma caixa de papelão e tal e por aí passava. Mas depois que o SESC começou a fazer o sabão com a gente, aí a gente teve que se preocupar em fazer forma, ter a medida certa para fazer o sabão, porque é necessário ter a medida certa, o tamanho certo. Aí eu demorei para adaptar, porque eu era acostumado a fazer pouquinho, fazer só para a renda. Aí veio bastante, né? Aí eu fui, no começo eu apanhei um pouquinho, mas depois eu deu certo, fui medindo certinho, aí deu tudo bem. Aí o difícil na época que eu comecei a fazer o sabão do SESC, para mim foi mais o óleo, porque a gente é do sítio, é difícil comunicação. A gente tem que ir até a cidade, conversar com o restaurante, lanchonete, deixar galão nos lugares e eles iam juntando e a gente ia trazendo aos poucos. A hora que ia na cidade, a gente trazia esse óleo para fazer a produção. O povo ainda não conhece bem isso aí de ajudar, de juntar o óleo para a gente, para doar para a gente. Então isso aí dificulta um pouco, mas dá para fazer tranquilo. Tanto até eu mesmo jogava óleo, às vezes, né? Aí depois que a gente começou a arrumar uma vasilha e sempre guardando, qualquer restinho de óleo a gente guarda, para não ficar poluindo nem a terra, nem o rio, nem nada, né? A minha esposa foi na casa de uma amiga dela, aí eu olhei para o outro lado da rua, tinha quatro garrafas de óleo jogadas. Eu falei, meu Deus, o povo vai jogar esse óleo no planeta terra, eu vou pegar esse óleo para não fazer o sabão. Aí peguei as quatro garrafas, que eram uns oito litros de óleo que eles iam jogar fora, aí peguei e trouxe para casa para fazer o sabão. Ah, eu achei importante, porque a gente conseguiu reciclar bastante óleo, foi, para a natureza foi muito bom, né? E o outro ponto também positivo que o SESC faz, ele compra esse sabão que a gente produz, ele faz doações, né? Então, ele tanto está ajudando nós como produção, está ajudando a natureza, porque está tirando o óleo que seria jogado na natureza, e está fornecendo esse sabão para as famílias, né? As famílias, eu acho que até grupo indígena está recebendo esse sabão que a gente está fazendo por doação, né? O SESC não paga nada, entrega para ele, só paga a nossa produção. Então, agora como renda, para mim, nossa, para mim chegou numa hora muito boa. Você estava precisando bastante mesmo, estava precisando e na primeira vez que eu fiz, você já tirei um lucruzinho, na segunda vez também. Eu trabalhava de diarista e foi na pandemia que parou tudo. Então, no entanto, eu não tinha uma renda. E meu marido não é afichado, recebe quando trabalha, então tudo ficou difícil. Mas com o projeto do SESC foi bom, foi muito bom. Estou muito na renda, né? A gente ajudou a mim, que nem a minha filha, Luanda, que me ajudou. Ela está desempregada, foi mandada embora no começo da pandemia e foi muito bom. E a minha filha ajudou a ela também. Foi muito bom, ajudou na luz, na despesa de casa, foi muito bom mesmo. A produção rural ficou um pouco parada, né? Ficou uns meses aí, assim, a gente conseguiu tirar os produtos da gente. Então, foi um dinheiro que veio em boa hora. Eu fiz o sabão e entreguei lá no Crais, né? No Social. Foi para doação, acho que ajudou muito a gente lá também. Essa pandemia toda aí, não é fácil, lavar a mão toda hora, haja sabão, né? Então, eu acho que para mim foi muito importante. Participaram do projeto nove produtores e produtoras aqui do município de Registro, que tocaram a feitura do sabão e encontraram na sua produção uma alternativa de geração de renda. Todo sabão produzido, ele foi doado para o Fundo Social de Solidariedade do município de Registro e distribuído às famílias atendidas por seus programas sociais. Foi doado também aos polos da SESAI, do município de Registro e Miracatu e distribuído às comunidades indígenas do Vale do Ribeira, atendendo em torno de 1.500 famílias. O sabão que eu faço e o grupo em si, a gente entrega no Fundo Social e lá vai na cesta básica das crianças e nas aldeias indígenas também. Isso, creio eu, que é uma coisa muito importante, muito bom. Tem a minha enteada que recebeu a cesta básica com o sabão e falou para a mãe dela assim, é mãe, esse sabão está indo longe, hein? Porque a gente viu o papelzinho do SESC grudado no sabão, a gente já viu que esse sabão é dos mesmos sabões que a gente está fabricando em casa. Para a realização deste projeto, o SESC contou com a parceria da Prefeitura Municipal de Registro por meio da Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente e o Fundo Social de Solidariedade, além dos polos da SESAI, dos municípios de Registro e Miracatu e da ASEAR, que mobilizou alguns comércios locais que fizeram a doação do óleo para o projeto. Eu aprendi mais, né? Eu aprendi bastante, entendeu? E dependo continuar. Música